É provável que os Estados Unidos não tenham exatamente mudado de opinião, mas a equação frente à opinião pública internacional em desfavor de Israel e o quanto isso estava provocando de prejuízo à imagem pública e à política doméstica nos Estados Unidos deve ter levado os Estados Unidos a uma inflexão. É curioso notar, por exemplo, que nos Estados Unidos, pela primeira vez, ou pelo menos com esta intensidade, nós vimos manifestações públicas de rua gigantescas em desfavor de Israel e francamente favoráveis à Palestina. Que haja manifestações, por exemplo, em Chicago, em São Francisco, cidades já tradicionalmente com essas manifestações e muito antes, as grandes manifestações contra o apartheid, por exemplo, nós entendemos. Mas Los Angeles, um ninho de serpentes sionistas, ter havido uma manifestação gigantesca como a que houve, seguramente está balançando os alicerces da gangue sionista que controla a vida do cidadão estadunidense e que saqueia o estado profundo dos Estados Unidos, bem como suas reservas, seus recursos, enfim, o dinheiro do contribuinte estadunidense para assassinar no Oriente Médio, especialmente na Palestina. Isto. Ao mesmo tempo, também, há uma inflexão no conjunto dos países chamados ocidentais. Há mais tempo, já que os ingleses estão relativamente desconfortáveis com isso. Os franceses estão relativamente desconfortáveis com isso. Os alemães, que para pagar uma fatura que eles cobram na Segunda Guerra Mundial, apoiam Israel como se apoiasse o próprio filho, também está com uma inflexão. Países como a Itália, como a Espanha, como os países nórdicos, hoje, por exemplo, claro, aprofundou isso, porque já vinha com posições desta natureza, a Noruega determinou que empresas norueguesas expliquem detalhadamente se estão mantendo relações com ativos ou empresas ou negócios ou o próprio Estado israelense implicados na ocupação e na limpeza étnica na Palestina, para que eles, imediatamente, se estiverem fazendo isso, cessem. Mas o papel muito construtivo da China, que agora preside no sistema rotativo de troca de presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, esta é a vez da China, um papel fundamental, que não foi apenas de crítica a Israel. Porque criticar os crimes de Israel, fora, eventualmente, os Estados Unidos e seu veto, todo mundo pode criticar, Israel é um Estado bandido, um Estado párea e é fácil. A China fez mais. A China, publicamente, acusou os Estados Unidos de serem responsáveis pelo que estava acontecendo e acusou, publicamente, os Estados Unidos de estarem bloqueando uma solução negociada no Conselho de Segurança da ONU para cessar o banho de sangue. Então, isso também, nós não tínhamos visto, mesmo quando os russos, por exemplo, presidiam o Conselho de Segurança, e mesmo quando os próprios chineses, em outros momentos, presidiram, isso não tinha acontecido. O que quer dizer que, possivelmente, nós estejamos vivendo num momento positivo para a Palestina e não só. Um momento positivo para a população israelense e para o judaísmo no mundo que precisam se livrar do sionismo. Precisam se livrar de emprestarem um credo religioso para um projeto que é colonial, supremacista, de apartheid, de limpeza étnica, um experimento social genocida. É o único Estado da história que impõe ao seu cidadão comum um experimento social genocida diário contra um outro povo. Então, eu penso que é isso, e eu espero que seja isso, na verdade.